Olá meninas! Olá meninas! O dia de hoje Eu vou começar com os pratos Para aprender a fazer o que isto é Você abre Vai para trás Mete as mãos assim Depois vai ficar para frente E vai ficando Olha! É muito bom na abertura Agora minha irmã vai fazer outra coisa Olá meninas! Agora vou fazer a ponta Se adai pelo chão Assim E abre com muita força E depois a ponta está feita Então meninas! Dá para você aprender o pinocinho? Eu não consigo Vou tentar com toda a equipe Para fazer o pinocinho Eu acho que é mais fácil você aprender a fazer isto né? Eu para outro vídeo vou aprender a fazer a roda Agora vou começar Minha irmã Ligar Isto é mais fácil Agora vem minha irmã e o vídeo já vai acabar este mês Olá meninas! Olá meninas! Meninas! Desculpa! A confusão que aconteceu E eu caí! Nós vamos fazer assim Eu vou dar um exercício para fazer mais uns cursos Fazer um exercício bem fácil Eu vou tirar Eu vou colocar a ponta assim Vamos deitar E dá para fazer isto! E meninas! Este foi exercício! Olá meninas! E agora eu vou deixar para fazer assim E eu vou mostrar como nós Preciso de serem E tem canais Fazer um exercício Um exercício Eu vou deixar E aí Você vai deixar E aí E aí E aí